bom então pessoal veja aí a forma que o data folha faz pesquisa e o local com data folha costuma fazer pesquisa e essa é esse vídeo aí pessoal é de dois é o vídeo antigo e não é vídeos atuais eu acho que se eu não me engano é mais ou menos de 2018 a pesquisa de data folha esse vídeo no ano de 2018 rolou muito nas redes sociais só para relembrar para vocês que aí as pesquisas que apontavam nosso presidente bolsonaro que não ganhava de ninguém no segundo turno perdia para todos no segundo turno como está dizendo que o novo dedo está com 49% das intenções de voto assista o vídeo aí e até o próximo vídeo e veja aí como é que é nossa pesquisa não pode filmar não só fazer uma pesquisa eleitoral na porta de uma cadeia você não quer fazer lá dentro não só quer fazer lá dentro eu passei que ela tava aqui só quer fazer a pesquisa lá para os presos lá então aqui nós não aceitamos então tá eu vou eu não tenho uma pesquisa porque não existe só chegar na porta de uma cadeia fazer pesquisa eleitoral eu não sabia que era porque eu comecei a falar dizer que ela falou de qual instituto a senhora é não me olhei desculpa de qual instituto a senhora é de qual instituto a senhora é de qual instituto a senhora é data folha só que eu não sei disso aqui só está errada fazer uma pesquisa na porta da cadeia só até 100% de gente foi voto em favor hammond anál h ribo então pessoal agora veja forma que nós mostramos as pesquisas o que a rua as ruas está falando a pesquisa aí do nosso presidente bolsonaro indo e santa que tá em eo lugar lua o habitat em primeiro lugar nas pesquisas veja aí o que que as ruas as manifestações que tem a porta assista o vídeo Ei, Bobé, eu tô aqui, tem afogada a engazeira aqui, ó, aí lembrei de você aqui, mas não foi por causa da toalha, não, foi por causa do que o cara tava falando, como foi, moço, o negócio da toalha aqui, do Bolsonaro? Depender de toalha de banho, o presidente é Bolsonaro, porque o Lula não vende, ó, de Bolsonaro é 50 uma toalha, e não tem, de Lula pode vender por 25, ninguém quer. Ele disse que vendeu duas choalhas do Lula, as duas que vendeu, vendeu fiado, vendeu fiado pra ver se recebe, mas de Bolsonaro não tá... Bolsonaro vende no mesmo dia, quando chega, vê se tem algum aí de Bolsonaro aí, ó, tem não, de Bolsonaro não tem um, agora de Lula... Só obra com a beleza, vamos fazer planta de chão dela agora.